Com o dinheiro do poço, comida da mesa, meninos na escola, a vida fica beleza, a vida fica beleza. O professor é bem pago, o aluno aplicado, bem alimentado, a vida tem mais alegria. Com o amor sem barriga vazia, já decidi, vou votar de coração, pelo brinco meu povo pra cobertador, o meu voto é João. Já decidi, vou votar de coração, pelo brinco meu povo pra cobertador, o meu voto é João. Pra menina empresada pagar o custo e crescer com a Bahia, é preciso um salário mais forte, sem essa de bicharia. O doutor dá, recebo remédio, beijo, mas que alegria, com o amor sem barriga vazia, com o amor sem barriga vazia. Já decidi, vou votar de coração, pelo brinco meu povo pra cobertador, o meu voto é João. Já decidi, vou votar de coração, pelo brinco meu povo pra cobertador, o meu voto é João. Não, 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 não. Para o momento que eu tô comendo, vai dar muito mais garantia. Escolas, crianças, aquadas, exenitismo e melhorias. Na periferia, a favelazinha se torna moradia. Gente bonita, decente, com um homem sem barriga vazia. Já decidi, vou votar de coração, pelo pelo meu povo pra governador, o meu voto é João.